Oi gente sejam todos bem-vindos a mais um dia de minha vida a gente começa o vídeo já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito se for a sua primeira vez que eu não sei se você percebeu mas a gente tá pertinho 700 mil inscritos eu já se inscreve gente olha a vista do apartamento que a gente tá todas essas luzinha que vocês estão vendo é casa é claro que a casa também com a altura disso aqui lá embaixo que tá meu carro aquele pontinho cinza lá Olá pessoal ali tá passando uma pessoa velho negócio é um monte de luzinha velho ali é um monte de prédio ali também e você está linda assim porque eu vou sair e depois eu nem mostrei para vocês mas foi aqui que eu montei computador tudo para mim editar os vídeos nesse ambiente Zinho aqui ó pequenininho não cabe muito bem as coisas né aí tá um pouquinho difícil mas a gente se acostuma e cair legal aí coloquei tudo certinho aqui bonitinho coloquei o cabo que eu falei para vocês quando você precisa você precisa aí coloquei ele aqui ó aí tá conectado lá no modem e eu tô tentando aí editar os vídeos tá não tá muito fácil porque você mudar de lugar sem até se acostumar é bem complicado principalmente quando você tem que ficar ali as costas já tá tudo podre não é muito legal passar muitas horas aqui aí as costas fica toda gente o que que acontece eu vou levar a Tainá ali agora para a gente dar uma passeada para a gente sair porque a gente chegou aqui em Brasília só que a gente tinha muita coisa para fazer principalmente nos computadores de trabalho e a gente acabou não saindo então a gente chegou legal aí acordamos hoje foi trabalhar de novo no computador empolgando e aí o que que acontece tem um lugar muito legal que tem muitos brinquedos e eu sempre quis ir nesses brinquedos aí que que eu pensei já que ninguém nunca me levou eu vou levar alguém que já foi aí eu tô falando tá lá vamos até não falou vamos os shoppings aqui estão abrindo normal só que tá fechando 9 horas da noite agora é 6 e 33 só a gente tem aí umas duas horas e pouco até chegar lá 7 a gente fica das 7 às 8 eu tô com medo desse elevador porque ele desce muito rápido e ele deve fazer uns barulhinhos esse aqui não tá fazendo mas os outros tá fazendo barulhinho na hora que tá descendo tipo tá raspando na parede é perigoso aqui não está dando 17 minutos 13 quilômetros a gente vai chegar lá 9 e 5 é isso aí mesmo tá tudo errado né tá confuso do horário para trocar E aí gente uma das coisas que mais tem aqui em Brasília que eu percebi errada radar que tem para dar e vente falando nisso aqui na frente tem outro velho tem muito muito nada de uma coisa que ela acabou de perceber que tem muito também é o que ele é melhor tl não para falar e chegamos esse shopping aqui o bicho é gigantinho né e qual o valor do sassana tô preocupado com o valor é da água e desse desse o valor do sassana tá ali ó vai vir a chave já já o sim e a mão do sensor ou aproxime seu cartão e tá olha muito obrigado vamos cuidar da nossa saúde fica as recomendações e seja bem bem vindo ao parque shopping a gente tem uma coisa bem interessante aqui que eu nunca vi na minha vida que é para carros e são isso aqui e bora ver nave não paga não né às vezes não ó BMW e eu acho que aí 8 pega aqui ó cara que tem até o símbolo da BMW eu acho que nós tá no lugar errado eu também esse aqui não choque para gente não não olha a entrada não olha a entrada olha a loja que tem na entrada rolex segura também se passar nós dois de chinelo e meia nós tá no chope errado velho só tem loja de rico rolex reserva e Play Silvo boss vai eu te convidei para vir aqui vão não sabia não vamos ver quanto custou uma roupa a calça jeans 1695 é maluco é a bolsa 2455 nossa não é se eu soubesse eu tinha vindo mais arrumadinho eu tô sem graça já velho loja de ouro loja de ouro e aonde é que brinca para nós brincar em bota logo não não sei eu vou tudo arrumado de sal de sal dos caras de gravata velho negócio é até o lago duas sacolinhas 5.000 e é porque é mesmo só uma pulseirinha 1850 essa pulseirinha não é nem de ouro ali ó um brinco 370 reais ali virou agora tem que ver se a gente pode usar será que pode alguns né será que nós pode esse eu acho que a gente pode porque esse aqui é maiorzinha olha para batir para sentar eu quero dar um tiro aí velho você acha que eu vou ficar com medo não é muito alto para ficar com medo será que eu vou ficar com medo o barco vídeo eu sei com medo olha só você acha que eu vou ficar com medo vai eita pujo mentira não é o cara tá bom meu Deus do céu a gente acabou acabou agora eu tô mole não você tá ali tá ali não eu falei também eu tava com medo do seu medo muito ruim o frio na barriga aí eu grito de cabeça nossa cara que da hora velho e o que isso é infantil eu não consigo ir no top não tá bem possível você ver a cidade toda lá não dá cagão sem exceção vamos procurar um negócio mais de boinha agora a gente vai no dia tirar eu quero atirar eu quero acertar os patinhos aí foi tem um 20 chance acertar o pato acertar o pato é que acertar o pato é mas esse né acertou não foi vai vida você fecha esse olho e olha um olho fechado aqui aí você vai ver essa pontinha o tem um pato ele tem que tá passando aqui ó aí você tá acertou acertou tá finge que ele vai assaltar nossa casa vai levar a nega e aí acertou 60.000 e 40 seu top esse parece uma montanha-russa ó aí ele se vai treme todinho velho bora nesse bora passa o cartão tá liberado vai 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 eita poxa eita eita mas é um cubo de gelo por isso que tá fazendo isso tá vendo não não mas é isso é chegando na aldeia acho que agora para é aí não vai querido é o o olha o maria cheia de graça o senhor é convosco pedido a seus olhos três mulheres a superação é que isso hoje muito 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 pra ver se passa um pouco a dor de cabeça a gente parou aqui no mac muito a gente vai ter que ir no rock rádio para poder cair aqui no 4d porque esse nesse vocês virem o caí que eu não posso dizer não vai sabe que tá falando que patina eu tenho um sério defeito como por exemplo a tainá ela consegue colocar tipo um filme para rodar na televisão para dormir se eu tiver com sono colocar um filme para me assistir eu não durmo assistindo todinho porque eu presto muita atenção então eu tava vendo aquela telinha eu tava me sentindo lá dentro e com o negócio me jogando para lá e para cá vai chegando e que tá nossos lanche para a gente vai comer tomar um banho e deitar para descansar gente vai estar isso finalizando vídeos por aqui espécie de um gostado se gostou ainda não foi inscrito só se inscrever clicar no botãozinho vermelho deixar o like isso ajuda muito para não crescer e aí é só ficar ligado e acompanhar as próximas bagunças de hoje foi dois caras até com a cabeça doente mas então é isso um beijo até o próximo vídeo tchau